Atletico! Atletico! E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Vamos marchar sempre cantando O hino do furacão E o peito ostentando A faixa de campeã Atletico! Atletico! Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias do passado Atletico! Atletico! Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Atletico! 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 E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa do mundo melhor Docemente por amor